Hoje o buraco é mais embaixo, hoje a gente tá aqui com o pior jogo do Mineirinho, por apenas uma razão, o primeiro Mineirinho ele é zerável, o nome do jogo é então Mineirinho Hover Surfing the Mass, aqui a gente já tem o menu desse jogo, que ele é diferenciado dos outros, muito foda, agora o que eu vi? Play, isso aqui embaixo é Controles, depois a gente tem os créditos, ah não, começou gente. Um dia o Brasil será o país dos vídeo-jogos e Denis esta em busca desse sonho. Cara, eu espero que ele consiga, vai sair de ser o país do PES, pra ser o país da qualidade, ai, ai, ô é sério, esse jogo ele é muito mais difícil do que ele parece. Meu Deus, desce a letra, meu Deus, eu não me lembro, ai, não, cara, mano, ele só caiu morto direto, Velho, vamos, vamos, ó, nossa, mandei muito agora, eu mandei muito agora, eu acho que eu não vou ser capaz de vencer esse jogo não, gente, eu acho que eu tava errado e a culpa não, não era minha do passado. Obrigado, Niar, ah, meu Deus, que nome complicado pra se ler enquanto tu tá voando. Niar, lá, Totepe, cê, ah, nem deu animação de morrendo, eu tava de boassa, eu tava de boassa, mano, esse jogo vai me deixar insano, mano, porra, aqui ó, só na rampinha. Ai, Epic Fails GTA V. Cara, só quero chegar em Brasília, dar o papo pros políticos corruptos da... Vai se fuder! Tem tempo ali em cima, putz... Esse tempo aí, ele reseta quando eu morro, né, já vamos descobrir, porque já, já eu vou morrer. Ó, se liga na técnica, passei da parte difícil, oficial passei. Ai, meu Deus, que... Ai, não! Não! Puta que pariu, não foi a braba. Eu vou bater, eu vou bater diferente. Não, não vou não, não vou não, tá tranquilo. Nunca tive medo, sempre tive certeza sincera das minhas habilidades. Filho do... Tá, ó, deu, agora é foco. Essa daqui eu vou ficar calado, 100% sem falar uma palavra, para assim me tornar o maior gamer que o mundo já viu. Não vão me ouvir emitir um som que não seja do meu teclado gamer, onde eu oficialmente jamais toco sem saber exatamente pra onde eu estou indo. Como, por exemplo, essa jogada épica que eu mandei agora. Ó, com poucos cliques me locomovo. Esse é o mundo dos jogos digitais. Mas se eu for God, eu passo reto daquele bagulho ali também. E já meto aqui, ó. E já meto aqui, hein? Pelo amor de Deus, cara. Agora vai, agora vai. Ó, no ângulo. No ângulo? Que que é isso? Vou chegar do outro lado do mundo. Gente, vai direto. Que que é isso? Gente, o cara vai zerar o jogo. Vai dar ruim, vai dar ruim. Ai. 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 Obrigado Alice, 120. 120 pirocas. Filho de uma puta. Cara, esse personagem é inexplicável. Pô, o mapa tá mexendo? Não, não tá nada. Acho que eu tô ficando louco. O que? O que que aconteceu? Sobe. 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 Tô que nem um velho falando pro Pinto Brocha. Sobe. Tá no gás. Tá no gás. É ele. Meu Deus, tem fase ainda. Ai, tem muita. Meu Deus do céu. Que delícia. Brasil. O que que é isso aqui na ponta? Isso aqui é uma rampa? Isso não é uma rampa. Ai. Ai. O que? O que? O que? Eu reclamei tanto que eu fiquei com dor de cabeça. Ai, meu Deus do céu. Não vai, não vai, não vai. Mano, eu tô sentindo que eu tô tendo um episódio assim de pânico. Não é possível, cara. Não é possível. Isso aqui é um sonho ruim. Este jogo foi programado para deixar os dermatologistas loucos. Eu vou passar essa primeira fazinha que demora, cara, uma hora. Eu acho, no máximo. É o que eu tenho culhão de colocar nesse jogo. Pelo amor... Eu já sei exatamente o que eu tenho que fazer, cara. Do nada, do nada me veio. Exatamente o que eu devo fazer. Primeiro começa com uma enguinada aqui, assim, ó. Isso não é a mesma palavra. Uma enguinada. Bem aqui, nesse ângulo. E aí tu pensa assim, pô, vai errar a rampa. Nem errou a rampa. Calice, viu? Pensou errado. Aí agora, no que cair aqui... Pelo amor de Deus! Repara que não vai dar para chegar na rampa. Não vai dar? É agora, hein? Tu que decide. Na calma. Na calma do senhor. Por que que isso tá tão rápido? Por que que isso tá tão rápido? Desacelera, desacelera. É isso? Tá lá, beleza. Sobe essa porra, meu querido! Tem um dia todo... Sobe essa porra, meu irmão! Porra! O que que tem aqui pro lado, hein? Vou dar uma bizoiada rapidinho. Beleza. Se liga, se liga. A técnica 2.0. Puta que pariu. Me come a minha bunda, vai. Desce, 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 desce! Arrombado, seu puto! Tem bicho no meio do caminho? Tem uns merdas. Tem uns merdas. Tem uns merdas! Foi! Foi! Nossa, se tu me bater... Ai de ti que me toques com um pedaço desses teus... Foi, caralho! Foi! É hoje! Nossa, é hoje demais, família. Que se foda tudo e todos. Pelo amor de Deus, o que aconteceu? Tamo no jogo! Tamo no jogo! Tá fechando essa porra? Vamos lá, no foco, no foco. Cara, isso aqui é tipo o Pepsi Man. Essa parte aqui é Pepsi Man. A gente já tá acostumado. A gente sabe jogar isso daqui. A gente já fez isso antes. Segura pra cima que lá vem rampa. De boa. E é das grandes! Ah! Cadê o ângulo? Vamos lá, vamos lá, mireiro. Ai, meu Deus do céu. Mireirinho do céu, velho. Nossa, se tu me derrubando aqui agora. Meu Deus deles, ferreiro. Eu vou bater nessa porra. Nossa, se eu passar disso daqui, acabou, cara. Se eu passar disso daqui, acabou, cara. Vamos, pelo amor de Deus. É cálculos, é cálculos agora. Vai bater lá. Nossa, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Tá? Tá? Aham? Foi! Meu irmão! No Brasil, camiseta com estampa de maconha é da cadeia. Helicóptero com 400 quilos de cocaína, não. Sei que vai aparecer uma pergunta estranha, mas no meu vídeo, assim, aquele lá do Gema, please... Eu quero morrer. No meu vídeo lá do Gema, please, até onde eu cheguei, vocês lembram? Porque eu sei que depois de um tempo eu falei, ó, tô roubando as gravações do canal desse cara aqui, até deixei os créditos. Tu não saiu da primeira fase? Nem fudendo. Jogo é feito em quê? Cara, não sei. Quantas camadas tu é o inferno? Dá uma pesquisada lá onde é que ficam os game devs. Não passou da primeira fase no vídeo, Vitor. Tá lá. Então, já tamo trazendo superação... Pinto grosso no meu rabinho. Quanto eu consigo desacelerar nesse jogo? Só isso. Não consigo desacelerar muito, não. Tá tudo bem, tá tudo bem. Tamos indo, tamo indo. Se tu voar no teto, tu é gay. Gay. Tá, vai, vai, vai. Saímo. Saímo do inferno. Tenho certeza que eu não passei por isso aqui? Eu tenho umas... Quase tem meu boga. Ai, meu Deus. Aqui, é agora, é agora, é agora. Que outro jogo, meu irmão Que você tem que fazer uma coisa dessas Irmão de fé Esse jogo é do capeta Não deixe seu filho jogar, mineirinho Agora vai, agora vai É isso aqui, é foco, é força e é fé Pelo amor de Deus Nossa, velho, do nada Eu comecei a achar o Jô Suárez sexy Eu tô sentindo que dessa vez eu vou bater nessa lâmina Não sei porquê, apenas algo me diz isso Eu não bati na lâmina Quer dizer que eu tô errado, quer dizer que eu não sei de nada Se eu não sei de nada, quer dizer que eu sou sim capaz Porque se um dia duvidei de mim, agora eu não posso mais Foi pra caralho Foi pra caralho Tá vivo Encontra-se vivo, o homem está vivo Tá tudo bem, eu consegui salvar aquilo ali Não sei como Ai, ai Que susto da porra, porra Ah, eu não gostei desse pau louco Ah, eu não gostei desse Vou ter que sentar no peru Será que eu pedi demais eu conseguir alcançar aquela plataforma? Será que eu pedi demais eu conseguir alcançar aquela plataforma? Não foi pedir demais Ai, meu Deus, usaram Tô muito rápido Eu tô muito rápido Nossa, você apareceu no meio Eu juro por Deus, Denis A parte de mim definitivamente ficou ali, cara Não vou mentir, não Quatro anos Olha o que quatro anos fazem com a tua memória, cara Eu esqueci completamente, cara Eu esqueci completa fucking mente, cara Que tinha a pior merda do mundo Trollfenses Rapaziada, eu tô... Não sei não, hein Começou a vir um calor De repente Tá um dia frio E veio um calor É normal isso? É normal isso? Quando vem um calor Assim, subitamente? O que é isso? Tesão? Menopausa Ah, então tá de boa Menopausa vem de men, né? De homem Mesma coisa Menstruação É uma coisa que só acontece com homens É o momento da truação do homem Agora foi Agora, ó No foco Já vou ficar mais pro lado aqui Porque eu já sei que ficou Daquela plataforma De vez em quando Ela abatiu Uma pena foda e triste Pera Se pra agora eu conseguir o ar O ar necessário pra atravessar pro outro lado Pior é que eu consegui Desacelera Desacelera Antes de bater no bagulho Por favor Meu Deus Pera, tamo muito rápido É isso A gente não precisa ir tão rápido O jogo tá nos enganando Pra gente pensar que a gente precisa ir rápido Eu vou desacelerar Se fudeu? Ah Tá lá Porra Tá Vamos entrar num cu gigante Gente, essa fase é que eu tô sentindo, cara Essa fase é que eu tô sentindo Tô me sentindo inabalável Tá ligado? Tô me sentindo como se nada pudesse nos parar mais A gente já passou de duas fases Do mineirinho Hover surfing the mess Tá ligado? Acho que não tem mais muita coisa Que possa nos impressionar na vida Quantas pessoas vocês conhecem Que podem dizer isso? Eu já passei de duas fases Do mineirinho Hover surfing the mess Ninguém Olha lá Olha Eu vou socar a tua cara Até tu ficar irreconhecível Vamos lá de novo Vamos lá de novo Não, não Calma Do senhor Vou desacelerar até Vou desacelerar Tudo bem Tudo bem Sem chiliques Ah mãe Sem chilique Que é só um jogo O que? Anonymous O que que é isso? Esse jogo aqui ele te prepara pra vida real, rapaziada Quem tá pensando em fazer faculdade, coisa Joga esse jogo antes de fazer o Enem Depois disso tudo parece possível Qualquer coisa Nada te... Entendeu? Não consigo nem formar uma frase Meu Deus Essa ilusão de ótica vai me fuder, rapaziada Acho que tomei no meu boga Eu tomei no meu boga Não tomei no boga Não, 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 não Rapaziada, o que que é isso? O que que... O que? O que? Aí tá vendo como essa fase toda é uma diagonal Eu vou raspar aqui, ó Assim que eu passar daqui, ó Se liga Vou dar uma raspadinha aqui, ó Aqui assim Perdi Tamo junto, é isso Gente, a gente passou por tantas coisas A gente foi tão longe Aquela foi uma das primeiras tentativas A gente chegou e arrasou com a fase A gente detonou com ela A gente mostrou pra ela quem era o papai E agora a gente tá aqui Errando rampas Simples Uou, uou, uou Eu queria colocar em palavras O quanto dá vontade de esmurrar esse maluco na parede Dá vontade de pegar ele pelas pernas Girar ele assim E dar com a cara dele no asfalto Eu queria poder explicar assim De uma forma que realmente demonstrasse a raiva E a dor Valeu, rapaziada Não dá mais pra mim Deu por hoje Tamo bem Tchau 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 Tchau